E de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje, gente, olha só, hoje eu tô recebendo a Alice Nunes, é uma jovem empreendedora de apenas 16 anos e ela está aqui hoje no nosso estúdio, vai contar um pouquinho dessa experiência dela e minha gente, a gente vai saber tudo agora, viu? E aí Alice, seja bem-vindo, o nosso Manhã da Gente, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigada pela oportunidade de ter colocado no seu programa. Que coisa boa, viu? Tava aqui conversando com a Alice agora e eu olhava e disse, essa menina parece tanto com uma menina que estudou com o meu filho, ela disse, eu sei que sou filho, coisa boa, viu? Alice, seja bem-vinda, viu? Mas Alice, deixa eu te perguntar uma coisa, o que é que te motivou a abrir um brechó? E a gente sabe que agora você tá com um brechó de marca de luxo, como que é isso? Conta pra gente. Desde muito pequena, muito nova, eu sempre ia a Recife com os meus pais e olhava as lojas de marca e eu achava maravilhoso. E todas as vezes eu levava o meu pai, só que pra comprar ele fazia um truque comigo, ele dizia, ou a festa ou a bolsa. Ai, meu Deus! Aí a maioria das vezes eu sempre escolhia a bolsa, só que a bolsa eu sempre encarei como investimento, porque depois de alguns anos ela dobrava o preço e eu vendia e comprava duas. Exato. Olha, gente, tá vendo aí, ó? Olha, menina, olha a tática dela aí. Eu fico morrendo de pena de vender as minhas. Eu fico morrendo de pena de vender as minhas. Eu olho e falo, meu amor, vamos vender essas bolsas, a gente vai ganhar dinheiro com essas bolsas. Eu digo, não, vai vender minhas bolsas, não. Morrendo de pena, mas isso é um ótimo investimento. Isso é um ótimo investimento. Ao invés de vender por terceiros, eu comecei a vender por mim mesma. Maravilha. E aí você conseguia vender rápido, demorava um pouquinho, como é que era? Assim, hoje em dia o comércio de bolsas é muito grande, é muito, assim, extenso, tem várias opções e tem gosto pra tudo. Então, sempre assim, demorou no máximo dois meses, assim. Pra vender, né? Até porque era uma coisa muito barata, né? Então tem que ser com alguém que realmente comprar, assim, paybook. Que gosta. Que gosta mesmo, que é apaixonado e que tem jeito até que da coleção de bolsa, não de se desfaça de jeito nenhum. Eu me desfaço de algumas. Tem umas pessoas apegadas, gente, eu não me desfaço. Gosto pra caramba. Mas aí você já tem 16 anos de desafios, né? Então, desde criança, que você já vem com esse pensamento, querendo fazer... Você sempre quis ser empreendedora? Sempre quis ser empreendedora. Eu sempre puxei muito ao lado do meu pai e gostei muito de acompanhar ele, desde novinha. E aí, o que é que você vende mais, além de bolsas? Bolsas, além de bolsas, tem acessórios, tem sapatos, roupa também. O nicho é realmente a marca de luxo internacional. Marca de luxo. Mas você vende online ou você tem um local físico? Tudo online, pelo Instagram. É tudo online. Tudo online. Gente, vamos colocar aqui o Instagram. Coloca aqui o Instagram pra gente ver aqui no Instagram. O que é que tem tanto, gente? Já tem que barganhar aqui o negócio, hein? Bora ver, ó. Nossa. Ih, olha, e ela guardava as caixinhas todas, né? Sempre guardou tudo bem organizado. Sempre tudo bem organizado. Nossa. E me diz uma coisa, Alice, você pega de outras pessoas também pra vender? Você faz também esse tipo de coisa? Sim, revendo. Revendo de clientes, amigas e pessoas que me seguem também no Instagram. Maravilha. Mas todas passam por minha curadoria antes pra autenticar, ver se realmente é original. E também só vender peças de boa qualidade. Como é que você sabe quando você pega uma peça se ela é original ou não é original? Porque tem muita gente aí vendendo peças que são muito parecidas e você olha assim e diz, caramba, danado tem nessa bolsa que ela pode ser verdadeira ou não. Além de tudo, a qualidade, né? Do couro ou do tecido. E também, eu sempre procuro saber se tem a nota fiscal. Sim. Mas nem todo mundo guarda a nota fiscal, né? Mas dentro das bolsas... Gente, eu não guardo nada, jogo tudo fora. E dentro das bolsas tem o código de série. E pelo código de série, você sabe qual é a linha que ela foi fabricada? Ah, olha aí. Gostei, viu? É bom porque a gente fica sabendo se é verdadeira ou não, viu? Mas olha, gente, tem cintos, tem bolsas, tem pulseiras. Tô vendo aqui, tem sapato também. Tem muita coisa legal, viu? E tudo de marca boa. Tem Chanel, Fendi, Y, Lanham. Nossa, tem muita coisa legal. Amei. Tem até... Nossa, tem até ouro, joias? Tem até joias também. Ih, legal. Tem joias. Não é muito meu forte, mas também são vendidas. Tem pra todos os gostos, né? Claro, tem pra todos os públicos. Gente, você pretende, então, seguir essa carreira aí. Ó, mimos de luxo, de luxo, não é isso? Ou é dó? Mimos de luxo. De luxo, tá? Mimos de luxo. Então, entra no Instagram. Você vai ver aí muita coisa legal. Quer comprar uma bolsa dos seus sonhos? Divide. Divide e tem um preço bem abaixo da loja. Bem abaixo. É bom pra todo mundo. Porque, gente, ó, bem novinha, viu? Bem, ó, bem conservada as coisas. Tem que ser bem conservada. Quando você pega pra avaliar, você avalia o quê? Eu avalio se tem marca de uso. Certo. Eu não vendo peças que estão acabadas ou muito usadas. Certo. Então, e vejo quais são os complementos que ela tem, se ela vem com a caixa, se ela vem com a sacola, se ela vem com o cartão de autenticidade. Tem que olhar tudo isso pra ver se realmente a bolsa tá em estado de ser vendida. Porque, por mais que seja uma bolsa cara, você usa muito e não fica legal pra vender. Não pega valor. Gente, quando eu viajo, né, eu compro mais lá fora. Hoje em dia não tá valendo muito a pena, porque o dólar é muito alto. Então, é melhor às vezes até, se você quiser comprar por aqui, até divide lá fora. Não divide, é tudo pê e bú. E aí eu ficava morrendo de pena das caixas. Quando era bolsa grande, uma caixa, gente, caixa boa, linda. E às vezes eu não tinha como trazer, porque eu ficava com medo de se pegar uma. E aí eles lá me taxarem. Teve uma vez que eu vinha com a bolsa na mão. E eu fui parada e a pessoa me perguntou, ó, e essa bolsa, você comprou agora? Eu já fiquei pronta. Gente, já tinha essa bolsa. Mas se você não tiver muito cuidado, também tem isso, né? Porque são bolsas caras, eles sabem que as bolsas são caras. E eles taxam, né? Sim, com certeza. É bem complicado. Então, hoje em dia o dólar tá tão alto. E às vezes não vale a pena você comprar lá. Vale mais a pena você comprar no Brasil. Até aqui, ó. Tem um precinho bom. A partir de quanto? Vamos lá, chuta aí qualquer coisa. Mais ou menos de alguma bolsa dessas. A partir de quanto a pessoa compra uma bolsa de marca? Fala aí o valor mais ou menos. Vai depender muito do modelo. Mas, assim, eu sempre tento trabalhar de 30% a 40%, menor do que o da loja. Sim, com certeza. Menor do que o da loja, só que, assim, um valor estipulado não tem como ter, porque vai depender do modelo, vai depender da valorização, vai depender do ano de uso. Digamos que seja uma bolsa menorzinha. Ou menor. Uma das menores, assim. Vamos supor, tem uma Jackmos, que é uma bolsa que foi moda. Certo. Que a Jackmos tá em alta. Certo. Ela, na loja, ela mede 8 mil reais. Certo. Na Mimos de Luxo, ela é 4 mil reais. Ou seja, metade do preço. A metade do preço. E ainda divide. E ainda divide. É muito bom. E você vai ter uma bolsa original, dividida. E com tudo incluso. A gente pode fazer o parcelamento até 12 vezes. Puxa, tá ótimo, gente. Você paga nem 100. Gente, muito bom. Quer ter uma bolsa boa, de luxo, maravilhosa, corre lá, porque tá bom demais esse preço. Muito bom. E aí, o que é mais procurado na loja? São bolsas? O que é mais procurado realmente é bolsas, porque eu acho que o comércio é muito grande de bolsas. E todo mundo sonha em ter uma bolsa de marca, mas não quer também pagar tão caro quanto você vai pagar na loja. É verdade. E aí, vamos lá. Deixa só as tuas redes sociais. Como te encontrar novamente. Entrega, faz entrega. A gente envia pra todo o Brasil, pra todo local. E você pode me acompanhar no Instagram, que é arroba mimosdeluxo.loja. Ou também pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que tá no Instagram. Maravilha, gente. Então tá aí. Tem uma... Na bio lá tem algum link? Tem, já tem o link do WhatsApp. Direto? Tudo certo. Então quem quiser aí, né, uma bolsa maravilhosa, fala aí com a Alice ou com a equipe dela. Né, gente? Pra você ter uma bolsa, um cinto, uma joia que você tenha gostado aí no Instagram. São lindas mesmo. São maravilhosas. Vale a pena. Eu sempre digo assim, quando eu ia comprar, aí todo mundo fazia. Você vai dar isso tudo nessa bolsa, gente? Eu não vou dar nunca essa minha bolsa. Então eu uso tanto, mas tanto, tanto. Eu gosto muito. E elas duram bastante. Tem algo que eu acho que não é muito durável, que eu já até questionei uma vez, quando eu fui pra Orlando, eu questionei numa loja lá, que é a questão do metal, né? Eu não sei, porque eu moro na praia, eu não sei se tem essa questão do metal, que às vezes vai ficando, mudando um pouquinho da cor. Não sei, Alice, isso acontece, eu acho, em várias bolsas. Não só essas, né, gente? Como em várias. Por que que isso acontece, tu sabe dizer? Isso pode acontecer, assim, questão do uso. O mau uso de não guardar realmente do jeito que é pra guardar, na caixinha, na dash bag. Porque muitas vezes a gente joga de todo jeito e deixa por lá e acaba um tempo se desgastando, né? Por mais que seja uma bolsa com qualidade impecável, mas nem tudo dá pra fazer com ela. É verdade, eu já chorei que só, que eu tenho uma lá que eu gosto tanto, mas ela não tá ficando legal, não. O metal, né? Sim. Mudando um pouquinho de cor, às vezes fica querendo pegar um pouco de maresias, eu acho que eu tô deixando ela muito assim. Eu não sei se é porque eu já usei tanto, faz tempo que eu tenho, e aí com o tempo vai ficando, né? Mas eu até cheguei lá pra contestar, porque... E até perguntei, como é que limpa? É, porque eles teriam que saber lá, né? Mas o povo é meio ignorante, esse povo. Tem gente que não dá muita atenção. Então, assim, eles não, não sei o que, aí começam a enrolar. Enfim, minha gente. O bom é se você tiver a nota, você vai lá e troca, porque lá você pode trocar. Você pode chegar lá e trocar de boa, né? Você também tem isso. Mas se você quiser uma bolsa mais barata, no precinho, dividindo em 12 vezes, corre aí no Instagram, você é maravilhosa aqui, viu? Adorei de ver. Obrigada a você. Gente, tá bom? Nossa, mulherão, viu, Alice? Obrigada, viu? Obrigada. Cheiro grande. Gente, olha só, eu vou um pequeno intervalo, eu volto já já, com muita música pra vocês, viu? Não sai daí, não.